Música Sabe aquela famosa e deliciosa costelinha com barbecue? Pois é essa mesmo que eu vou te ensinar Música Receita prática e deliciosa É tudo que você e do outro lado gosta, né? Então hoje eu vou te ensinar a preparar Essa deliciosa costelinha com molho barbecue Que fica assim fantástica Vamos preparar Eu começo essa receita temperando a costela suína Aqui eu piquei ela, ela tá cortada, tá? Mas vocês podem fazer ela em peça também inteira Que faz o mesmo efeito Coloco o suco de limão Aqui eu tenho o tempero pronto Que eu já ensinei aqui no canal Que é alho, cebola É um temperinho que eu já faço E deixo na geladeira Coloco o tempero pronto já com sal Ou sal a gosto Pimenta do reino a gosto Agora é só misturar tudo Pra pegar bem o tempero Como ela está picada Então eu vou deixar marinando Por mais ou menos uma meia hora Que já pega bem o tempero Mas caso vocês forem fazer em peça Aí precisa estar deixando mais tempo Mais ou menos uma hora Ela marinando Pra pegar bem o tempero Essa receita você pode acompanhar ela com batatas É só cortar as batatas E colocar do lado assim Das costelinhas pra assar Que fica fantástica E se você que está me assistindo Ainda não é inscrito aqui no canal Aproveite Não perca tempo e se inscreva Não perca nenhuma novidade Que posto durante a semana E não se esqueça De ativar o sininho Que tem ao lado Do nome inscreva-se Também já deixa o seu like aí Para ajudar Já se passou meia hora marinando Agora eu vou arrumar Agora eu venho com o barbecue Por cima Coloco bastante Lembrando que esse barbecue É aquele que a gente compra em mercado mesmo Mas quem souber fazer Pode fazer o caseiro também Que fica delicioso Agora é só levar ao forno Pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 40 minutos Vai depender muito do seu forno Como o meu forno é elétrico Então ele assa bem mais rápido Já ficou prontinho Agora eu vou mostrar bem de pertinho Pra vocês verem como que ficou por dentro Hum, costelinha é tudo de bom, né? E esse é o resultado final, gente Olha só que delícia Hum, carne super suculenta Com esse barbecue por cima Faz toda a diferença Então façam aí na casa de vocês E me conte o resultado aqui depois Essa foi a nossa receita de hoje Super prática, viram só? Espero vocês lá no Instagram E na minha página do Facebook também Tem todos os links aqui embaixo Na descrição do vídeo Aproveite, já faça essa receita Tira uma foto e me marque por lá Beijinhos e até a próxima Beijinhos e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau